Renato Rabelo já foi casado com André Veiga. Ele continua com a aliança no dedo, inclusive. Não, mas aqui é porque ela é bonita. Essa aliança era a aliança da gente. E eu devolvi pra ele. Tu não faz nada, quando ele terminou comigo. Você revolveu porque eu não pedi. Você é safado assim mesmo, pô. Tu usa a aliança aquela que vocês usaram, que ela devolveu? Ué, cara, não é bonita aqui, ó? Não, é um anel, não é uma aliança. Foi você que deu essa aliança pra ele? Não, 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 não. Aí fui eu que comprei. Você comprou, não, a gente dividiu. A gente dividiu dez vezes o cartão. Ah, eu tô gostando. Isso não é mentira. Isso é mentira, não dividiu não, mentira. Tá maravilhoso isso aqui. Ah, para, pô. Vou lavar roupa suja aqui hoje. Não, ele deu, ele deu, ele deu. Porra. Ele deu, ele deu. Já vai começar assim? É? Pô, falando que dividiu a aliança, pô.